Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais vídeo pra vocês, tô aqui com uma pessoal muito da hora, tô aqui com o Pagode, falei Pagode, falei galera! E mano, é o seguinte ó, eu tô aqui com o Pagode, especificamente com ele mano, porque a gente vai fazer o seguinte ó, vamos fazer um V1, porém mano, a gente tá no mapa Starbase antigo ainda, que agora se chama Arctagon né, e cara vai ser o seguinte ó, vai ser um V1, porém ele vai jogar com o Spike, que é os espinhos lá, e eu não, ou seja, vai ter Spike infinito praticamente, porque eu vou colocar o Rumble de um segundo, Estou preparado, estou preparado pra grudar na bola, olha esse cara, então mano, vamos lá, eu vou entrar aqui no time Orange, pode entrar no Blue aí, vamos lá então Pagode, vamos lá, Rumble de um segundo, e eu não vou poder usar hein Pagode, o Spike, ó você pode ver que tem Spike, ele só vai ter Spike, mas eu não vou poder usar, só ele, então não venha comentar que eu não vou usar o Spike, porque eu não, ah mano, ah mano, aí aí, aí meu amigo, Não mano, eu juro que eu esqueci, eu juro que eu esqueci, achei que tinha chutado, ah é, tem Spike, fodeu, boa, boa Pagode, vamos lá mano, eu comecei tomando de 1 a 0, mas o negócio ia concentrar, que é GG né, ah eu tô com os novos itens também, não sei se vocês perceberam, tô com a roda Infineon, tô com o meu carro todo vermelhão, tô com aquele novo decalque do Camaleão lá, e o Pagode me explodiu, o cara tá na brutalidade, ok né, ok, Ah mano, não veio o boost, cara, é muito azar lá, cara, desumilde né, não, o boost não veio lá véi, só foi o boostão ali né, ó o boost, ah não, que trova, tu viu aquilo né, o boost veio um segundo, acho que faltou o boost hein, vamos lá mano, ô mas esse meu carro tá muito lindo, isso aí ó, é que tu não consegue ver né, porque eu tô usando na FA console né, porque, nossa o pagode tá muito bruto, mano, na moral não posso deixar o pagode encostar na bola filho da mãe, filho da mãe, já tomei outro, mano, tá muito fácil o pagode, tá muito fácil Ah, mano, eu entrei de graça pra ti. Puta, tu mano, parei já do pagode. O cara vai seco, né? O pagode fez o que? Ele girou o carro, segurou a tecla W do teclado e não olhou mais pros lados. Eu olhei nem pra trás, né? Deus e bênção. Ah, mano, eu errei o boost, cara. Por que eu fui botar esse mapa mesmo? Opa, não usou o spike aí mesmo? Opa! Não, não, agora eu tô tryhard. Tá tryhard, vamos ver então. Tryhard. Quase, pagode, quase, quase. Ó, o cara pula só o meu replay, olha a humildade do cara. Vamos lá. Sai, sai, pagode! Aí, aí, aí. Aí, aí tu não vai chegar no gol. Não vai chegar. Aí, ó, sabi. É, faltou, faltou coragem. Diz que vai entrar, eu tirei, mano. Ah, eu fiquei pro lado. Ah, 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 ah. Ah, mano. Fodeu. Nossa! Ah, o cara... Eu treinei, eu treinei. Ah, eu treino, né? Porra, mano. Eu, eu não treino, eu faço quantos treinos. Ah, porra. Mesmo a última corrida. Nossa, eu tô muito tryhard na brava. Foi uma pagade. Não, velho, não. Esse jogo me odeia muito, velho. Errou. Ah, não. Eu me esqueci do spike. Ah. Eu fui tentar dar um fake no cara que é infeicável, mano. Olha isso. Não, não, não. Foi o gol mais burro que eu já tomei, velho. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus, mano. Vamos lá. Beleza. Nossa. Beleza. Beleza, pagode. Bom, só queria deixar claro que o pagode entregou o gol, né? Fala aí, fala aí. Cliquei errado. Olha ali. Cliquei errado. O que acontece? Eu nem pulei. É de boa, é de boa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu acerto. Eu não tenho noção como esse meu carro está bonito. Está muito lindo. Opa. 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 Ah, mano. Aí, aí, aí. Aí, eu joguei com você aí. Você não vai fazer. Não, não é, velho. Acabou o tempo. Aê. Ah, não. Ah, não. Não sei se vocês perceberam, mas... Essa explosão de gol está aquela explosão nova lá, animadzinha, né? Mas é que tu não consegue ver porque eu estou com o novo console. É. Eu queria ver. Ai, ajustei errado. Estou sem boost. Não. Eu também estava sem boost. Desliga o que eu fiz. Eu vou pular esse gol. Ninguém quer ver mesmo. Foda-se. É, velho. Esse gol foi uma merda mesmo. Vamos lá. Nossa. Eu estou bom nos kickoff, hein? Não quero falar nada, mas... Sai, sai, sai. Eu não posso deixar tu pegar a bola, mano. Se não... É um gol pra ti. Ah, cara. Esse mapa é muito bugado. Que bom que ninguém sente mais... Ah, eu tirei do gol, mano. Sério. Eu toquei na bola sem querer. Nossa, pagode. Tá bruto, hein? Tu sente saudades desse mapa, pagode? É, não. Podia jogar antes. Ah, não. Não! Não! Esse... Eu tenho que mandar um nice one aqui. Fiquei... Aí eu vou ver agora. Esse tu me deixou no chinelinho, mano. Eu achei que tu ia pular. Olha o que eu fiz. Nossa, mano. Esse foi bonito. Esse foi bonito. 5x4. Ó, tá disputado. Tá disputado. Opa! Ah, achei. Nossa. Só esse mapa mesmo pra bater ali no canto e voltar pro meu gol. Trolei. Aí trolei. Eu errei. Nossa, achei que eu tinha errado. Car... Foi por um fio, mano. Foi por um fio. Só vamos. Eu achei que não ia rolar tanto gol assim, mas... Tá rolando um gol a cada... A cada piscada de olho. E aí, pagode. Como estás? Oi. Estou bem. Achei que tem usado spike. Opa! Ué, encostei, hein? Tá passando mal? Tô. Tô também. Nossa, quase. Ah, não. Aí... Nossa! Ah, não. O que que tu falou? Aí, não. O que que tu falou? Nada. Ah, errei. Errou. Não! Ah, esse aqui que trollou muito agora. Vem, vem, vem. Vem que eu estou pronto. Não, não tô... Não, não tô... Nossa! E aquela... Aquela paradinha no final ali? Foi bonito, foi bonito. Ah, mas eu vou pular porque... Tá rolando muito gol, então... Né? Pro vídeo não ficar muito longo. Vai ter meia hora de vídeo aí. Aham. Vamos lá, velho. Nossa! Não dá pra deixar tu coçar na bola. Ó o cara. Ó, o esquema... Pagode, ó. Tu tem que pegar a bola... E só sair correndo que eu sou ruim no gol. Spike. Eu sou um merda no gol. Ué? Ah, não, cara. Não, esse gol foi muito estranho, cara. Não, desculpa, mas... Esse gol foi muito estranho. Pô, ó. Primeiro que eu me considero. Esse aí foi bugado. Olha que tu foi... Olha isso. Tu deu um fake. Não, não, não. Esse foi bonito. Eu não tinha boost, velho. Não, eu sabia, mano. Mas foi bonito. Foi um fake bonito. Bonito e cagado, né? Mas foi bonito. Eu vi que tu... Vou ser imposital, né? Eu vi que tu parou de acelerar e deu. Como, tá ligado? E aí? E aí, pagode? Como estás? Aí... Aí passei mal. Aí tá passando mal. Cara... Ô, não chegamos nem na metade da partida. Passei muito mal. Não chegamos nem na metade da partida. Tá 7x7. Isso aí é louco, mano. Vamos lá. Ficamos no off de 15 gols. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer até... Até... 8. Até 8. Vamos fazer o seguinte. Até... Até 12. Pode ser? Até 12. Ah, sei lá. Podia me perder. Chegar nos 12. Não vale. Pra você chegar antes, é tudo bem. Aí, aí... Aí o cara... Aí, aí... Fudeu, né? Ah, não. Não, não dá, não dá. Não dá. O pagode é muito bom. Não tem como. Olha a calma do garoto. Só tava esperando. Olha a calma do garoto, mano. E a bola soltou logo dentro. Olha, esse gol foi bonito. Tá pegando o jeito dos espinhos, né? Ah, mano. O meu carro bugou. Vai. Vai, não vai, vai, não vai. Então eu vou. Aí. Aí, troca. Tô confiando na virada? Na minha. Essa aí tu vai errar. Não vai fazer. Ah, faltou o push. Ah, não, velho. Ah, não. Dislike. Dislike. Ah, não, não. Esse jogo tá trollando. Eu tirei muito de dia essa bola, mano. O que que foi isso? Ah, não vai entrar. O cara vai salvar. Opa. Opa. Ah, mano. Esse mapa é o mais troll de todos, velho. Não é o maior. Ah, não. Se eu fizer essa, é nada. Ah, não, velho. Passei mal. Passou mal, passou mal. Eu vi. Pô, bota na minha cara assim chegar no campo, velho. Vem, vem. Opa. No. Não, eu dei o misclick. Ainda foi gol. Não. Olha o misclick que eu dei. Eu dei dois pulos ali depois, se liga. Nossa, eu dei o misclick muito errado. Tá, tu quer fazer até 12 ou tu quer até o final? Ah, vamos até cansar. Não é que é assim? Eu canso quando eu virar. Ó, vamos até 12, né? Foi combinado, não foi? Ah, não. Ele já vai entrar também, né? Não. Não, porque eu me empolguei. Me empolguei e tomei. Ó, isso que dá ser retardado, mano. É só você ganhar o W, velho. Tá ligado que eu ia fazer o dunk, só que eu dei o misclick antes. Aí depois era tarde de fazer o dunk aí. Aí eu caí na pressão no pagode, né, mano? Porque o pagode é um mito, né? Ah, mas olha essa parede. Vamos fingir que esse jogo me ama. Quê? Eu achei que ia te explodir. Eu achei que ia te explodir. Aí eu fudeu. Aí fudeu, né? Aí fudeu. Olha, já empatamos. Até os 12, até os 12. Vamo lá. E... Nossa! Aí tu me explodiu, velho. Quê? Ah, eu ia amando o troll ali e tu explodiu. Aí, aí, aí. Nossa! É, meu. Ah, tomei. Nossa! Toma, toma. Toma. Aí. Oh, foi quase. Foi quase, tipo. Foi quase. Foi uma boa tentativa. Vai. Mais um gol eu venço. Mais dois tu vences. Ah, mano. É, dá muita... Nossa, que sorte. Ah, a bola soltou, velho. Que sorte. Deu sorte, hein. Vai acabar, vai acabar. Ah, não, mano. Não acaba nunca. Que? Pô, como é que não acabou? Sei lá, velho. Bugou. Não, não. Pior que acho que deu tempo, sim. Eu que trollei. Vamo lá. Último gol. Match point. É match point. Match point, hein, pagode. Ó, quem ganhar, ganhou. Ah, não. Perdi. Não, não. Ainda não, não acabou. Eu tenho boost, velho. Não, não. Até 15, até 15. Ah, não, não. Mas aí já deu muito tempo de vídeo. Não. Valeu, valeu. Valeu. Ô, era pra ser 10 minutos, mas foi até a 12 aqui. Deixa eu até pausar a partida. Fazer o seguinte, ó. Vamo pausar e botar em um segundo aqui. Só pra, tipo, mostrar eu... Eu aqui no... No pódio, né, mano. Vamo ser justos. O cara lá vai fazer o gol. Olha aqui. Olha aqui, que ladrão. Valeu. GG, mano. GG, é o play de... Valeu, pagode. Mano, que... Foi muito disputado. Eu ganhei por detalhe, né, porque... 12x11. Foi bom, foi bom. 12x11, mano. Ó, 19 chutes cada um. E, mano, o que tu achou dessa partida, pagode? Foi bem disputado, na moral. Gostei, gostei. Ah, valeu, valeu. É um homem sábio de poucas palavras, né? É isso aí. E é isso, colega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mano, não esqueça. Se você gostou, deixa o like me ajuda demais. E, cara, gostei dessa partida. Eu acho que vou desafiar o pagode de novo no próximo vídeo, hein? Porque eu gostei, mano. Achei parelho. Então é isso, mano. Valeu. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.